E para falarmos deste momento que estamos vivendo no planeta, desta transição planetária. Então, estamos todos prontinhos para iniciar a nossa exposição. Eu queria comentar que este trabalho é uma coleção que começou com uma série de livros como os chamados Espiritismo Fácil, que muitos de vocês já conhecem, Reencarnação Fácil, Evangelho Fácil e agora Transição Fácil. Qual é o aporte aqui? Aqui é um estudo elaborado durante 10 anos que tem como base, lógico, as obras da codificação, mas tem aqui as informações que Chico Xavier recebeu de Emmanuel e também tem o Apocalipse de João e as profecias de Daniel. Então, como a sabedoria de Emmanuel vem ajudar-nos neste ponto para entender melhor os ciclos do planeta Terra e com isto ver que todo o universo é como uma máquina perfeita, uma engranagem, onde está tudo funcionando e não tem nada solto, nada está aí à deriva. Primeiro, para acalmar os medos, os temores, e dois, ter a confiança maior numa inteligência superior que coordina todo este planeta e, aliás, todo o universo. Vamos, então, iniciar aqui com nossas primeiras ilustrações. Sempre o material é tudo didático. A gente está vendo aqui os mundos habitados. Todos estão observando aqui os cinco níveis de mundos habitados. Isto eu acho que todos nós, irmãos espíritas, conhecemos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, recebeu a informação de Santo Agostino de que os planetas passam por cinco etapas. No caso, a Terra passou por um mundo primitivo, essa primeira etapa. Uma segunda etapa de expiação e provas. Uma terceira etapa de mundos de regeneração. Uma quarta etapa mundos felizes. Uma quinta etapa de mundos celestes e divinos. Nós nos encontramos aqui, entre a segunda e terceira etapa, esse período chamamos de transição planetária. Já passamos por outras transições e passaremos por outras futuras. Esta transição é que nós estamos nesse momento. E há um detalhe que a gente pode marcar aqui e falar, é que nos mundos de expiação e provas, o mal está em cima do bem. Isto é importante que a gente tenha bem claro. Os mundos primitivos, a primeira etapa, como se fosse uma escola, um jardim da infância, o mundo primitivo. A segunda etapa, a expiação, é como se fosse estudos primários. A terceira, a regeneração, secundários. A quarta, a universidade. E o quinto, o pós, o doutorado. Enfim, vamos lá. O que a gente quer falar aqui é que, nos mundos primitivos, o mal ou a ignorância do bem estava em todo o nosso coração. A gente quase não tinha noções de bondade, misericórdia, compaixão, mínimo. Na segunda etapa, em expiação e provas, já começam a surgir noções de compaixão, de respeito, de tolerância. Mas ainda, a carga de maldade é superior em nossos corações. Só na terceira etapa, em regeneração, onde, pela primeira vez, o bem e o mal que estão em nosso coração vão estar iguais. Então, é bom que tenhamos bem, prestemos atenção a esse detalhe, porque, às vezes, essas pessoas acham, ah, vamos entrar em regeneração e, uh, todo mundo feliz. Não, espera aí. Vamos entrar em uma etapa onde o bem e o mal estejam iguais. E não é fora, é dentro. Então, pela primeira vez, em nossos corações, bem e mal estão iguais. O que vai ser uma conquista enorme na humanidade. Muito bem. Até aqui, são as informações que nós tínhamos, graças à codificação, graças a Allan Kardec. Mas, há uma informação que o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias nos passou, de uma mensagem de Emmanuel, pouco conhecida pelos espíritas, que está descrito, e a gente fez o gráfico, né? Emmanuel trouxe esta informação do mundo espiritual, das escolas do mundo espiritual. Chico Xavier psicofonou, no caso, foi uma psicofonia, foi digitado. Então, esta informação é a seguinte, que a gente vai mostrar agora. Falamos dos grandes ciclos do planeta Terra. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Os grandes ciclos do planeta Terra. A Terra passa por ciclos como dia, noite, né? E aí vemos no gráfico uma linha laranja e outra azul. Na laranja, é um período de atividade, e azul, de repouso. Esse ciclo que a Terra passa é de 520 mil anos. Meio milhão de anos. Olha que coisa, a gente não conhecia isto. Mas Emmanuel nos informa que os espíritos puros trabalham nesse nível de meio milhão de anos. 260 mil anos de atividade, 260 mil de repouso. E aí a Terra vai. Aí a Terra vai avançando, andando. E se vocês observam, até a parte superior, nós temos os grandes ciclos do planeta. E o que é que aconteceu nos grandes ciclos do planeta, né? Há 14 milhões de anos, o nosso antepassado comum da ordem dos primatas, os espíritos puros começam a trabalhar nele durante 7 milhões de anos, até que finalmente surge aí o primeiro humano. Olha que coisa evolutiva fantástica. O primeiro humano na Terra. Os espíritos puros continuam aprimorando os perispíritos, vão surgindo outros tipos de humanos, até que surgem entre 2 e 3 milhões. O Homo habilis, habilidade, inteligência, utilizamos, né? E aí avançamos, surge o Homo erectus, há um milhão e poucos de anos. E na parte inferior, temos o Homem de Neandertal, há 450 mil anos. E logo depois, apenas há 200 e poucos mil, surge o Homo sapiens, a nossa espécie. Então, Neandertais e sapiens, temos convivido durante muitos tempos juntos, até, vamos ver agora a nova revelação de Emmanuel. Isto é genial. Muito bem, aqui temos os pequenos ciclos do planeta. São períodos de 260 mil anos, né? Essa parte azul, são 260 mil de repouso. E a parte laranja de cima, 260 mil anos de atividade. Emmanuel conta que os primeiros 64 mil, essa parte cinza, os primeiros 64 mil anos, os espíritos puros manipularam o perispírito do Homo sapiens, né? Para logo surgir sete ciclos pequenos, ou sete raças. Prestem atenção. Sete ciclos de 28 mil anos. Esta é outra informação nova. A Terra era dividida não somente em períodos de 520 mil anos, senão também em períodos de 28 mil. Olha que informação. E Emmanuel ainda vai mais à frente. Diz que esses sete ciclos, né? Nós nos encontramos entre o quinto e o sexto. Onde está aquela setinha vermelha? Nós estamos justamente aí, entre o quinto e o sexto. E o mais interessante, né? É que esse primeiro, o segundo ciclo de 28 mil anos, quase não temos informações. No terceiro, é a Lemúria. Continente da Lemúria. Eu não sei se alguns amigos espíritas já ouviram falar da Lemúria. É um continente que ficava no Oceano Índigo, a parte da Austrália, o Pacífico Sul, né? E tem uns desenhos chamados Madagascar, onde tem os Lemuris. Os Lemuris, não sei se alguém lembra do filme Madagascar, aquele rei, né? Que falava, eu me remexo muito. I like it, like it, move it. Acho que é isso em inglês. Então, esses são os Lemuris de um continente que ficava, a Lemúria ficava aí nessa região. Muito bem. Esse é o ciclo terceira raça. 28 mil anos. Vamos ao quarto. 28 mil anos do ciclo Atlante. Atlante, a Atlântida, que está justamente frente ao Oceano Atlântico. E bem na frente de vocês, os amigos aí da Flórida, né? Se saem na frente, já começa a Atlântida, as ilhas Atlântides, desde as Bermudas até as ilhas Canárias, né? São ilhas continente, não é um continente como os outros, né? Mas são ilhas continentes. E o interessante é que na Atlântida, Emmanuel comenta que o nível de qualidade das faculdades psíquicas ou mediúnicas começou a se aprimorar na espécie humana. E daí porque a telepatia, por exemplo, se desenvolveu mais, né? Na espécie, no Homo sapiens, a comunicação com os espíritos ficou mais fluida, né? Tendo telepatia, lógico, né? E daí nós temos um personagem muito querido, que vocês devem lembrar, quem tem mais de 30, 40 anos já devem lembrar bem, bem, de um personagem da DC Comic chamado Aquaman, né? Ou Aquaman, não sei como chama. Em espanhol é Aquaman, em português é Aquaman. Bom, em inglês. O que é que acontece? Ele se comunica mentalmente com os golfinhos, vocês já lembram, né? Os desenhos. E não é coincidência, não. É porque na Atlântida, a telepatia, o desenvolvimento, começou a ser aprimorado. Olha, detalhe interessante. Mas vamos entrar na quinta etapa, o quinto ciclo. Esse quinto ciclo é chamado de ciclo ariano ou capelino ou adâmico. Olha os nomes que Emmanuel coloca. Capelino, porque vão vir os espíritos de capela, adâmico, porque os espíritos de capela é justamente a representação de Adão e Eva, da Bíblia, ou ariano, porque eles vão trazer os pigmentos, as primícias da raça branca na Terra. Isso há 28 mil anos, o quinto ciclo. Logo vai vir o sexto, que estamos por iniciar, 28 mil anos, então não esperemos uma mudança assim logo, não. São 28 mil anos de regeneração, na sexta, e vamos entrar no sétimo período de mais 28 mil anos, que talvez sejam os mundos felizes, para logo a Terra entrar no período de repouso, mais dos 160 mil anos. Então, com este mapa, nós já temos ideia onde que nós estamos, porque muitos companheiros ficam falando, 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 mas não sabem nem para onde vão nem para onde vêm. Agora aqui, com esta visão de Emmanuel, a gente já tem uma noção onde nos encontramos na linha do tempo, de trás e de frente, e isso obedece a um projeto. É mais ou menos quando você está na escola e você abre as matérias, e você já sabe que em outubro você tem tal matéria, em novembro vai fazer essa prova, em dezembro tem tal atividade, então você já tem uma programação. Igualmente, Emmanuel apresenta, lógico, apenas nosso aporte foi a diagramação, deixar ele visível, graficamente, didaticamente, para que todos nós entendamos, não é o fim do mundo, se acaba tudo, não, não. Obedece tudo a processos, ciclos, e ainda tudo para aprimorar a nossa espécie, a Homo Sapiens, que atualmente são os corpos que utilizamos. Não sei se amanhã, mais tarde, vamos utilizar outros corpos de outras espécies que a gente desconheça agora, ou corpos já semimateriais, enfim, já desconheço. Mas vamos entrar agora nesse quinto período, os últimos 28 mil anos. O que aconteceu? Vamos fazer uma viagem no tempo. Há 28 mil anos de um sistema solar binário, dois sóis, vocês observam na parte superior, é chamado de capela, aí lá em cima. Ok? Tem um planeta que girava em torno do sistema solar, com dois sóis. Olha, se com um só faz um calorzinho, imagina dois. Quente. Vamos lá. Então, esse planeta entrou em uma fase de aprimoramento para entrar em um momento de regeneração. Mas os espíritos que não estavam condicentes, agressivos, rebeldes, pervertidos, pervertidores, foram retirados, exilados, expulsos desse mundo para um mundo que, no caso, é a Terra. Deve ser um contato entre os espíritos guias desse planeta com as forças dos espíritos puros do nosso planeta para fazer esse acordo. Então, esses milhões de espíritos vão vir à Terra. Isso acontece há 28 mil anos. É mais ou menos como nos times de futebol. Quando termina uma temporada, se abrem as janelas para a venda e troca de jogadores, igual. Ou as escolas, não passou de ano, os repetentes, os alunos que repetem de ano. Igual. Aqui, no caso, são entidades que vieram. E como em todo lugar, temos aqueles que estão arrependidos, que têm saudade desse mundo, querem voltar. Temos aqueles que querem melhorar, mas ainda estão nessas lutas constantes entre si mesmos. E dois, e três, aqueles que são terríveis. Esses que querem continuar destruindo, não estão nem aí. Mas, enfim. Quando eles chegam à Terra, diz Emmanuel, no caminho da luz, que Jesus dá as boas-vindas a esses espíritos, né? E lhes oferece um planeta há 28 mil anos para que possam se regenerar. Então, eles se localizam na região da Ásia Central, e logo vão ir até a região da Atlântida. Porque na Atlântida, tínhamos os espíritos, os sapiens, mais agiantados, né? Eles já desenvolviam a telepatia e outras faculdades. Por afinidade, eles vão na Atlântida. A Atlântida vai ter um fenômeno. As últimas ilhas vão desaparecer. Isso mais ou menos há 12 mil anos. Então, é o fim da Era de Gelo, desaparecem as ilhas Atlântidas, e os capelinos Atlântidas com os Atlântidas vão se deslocar para as regiões mais altas. No caso, a região do Irã, do Oriente Médio, né? E aí se subdividem em quatro grupos. Uns vão para a Índia, formam a cultura védica, né? E trazem o sânscrito, um idioma que até muitos espíritas te conhecem. As palavras karma, chakra, mandala, yoga, enfim. São muito agiantados esses seres capelinos, Atlântidas, que vieram encarnar e trazem toda a informação da cultura védica, que nós chamamos de hinduísmo, mas na verdade não existe esse hinduísmo. São as tradições do Vedanta. Mas vamos lá. Um segundo grupo fica aí em Oriente Médio, né? E vai formar os sumérios e depois as outras civilizações, a Babilônia, Mesopotâmios. E daí um grupo com Abrão sai e vai até a região da Palestina. E aí que forma a base futuramente do povo de Israel. Esse é outro grupo de capelinos, né? Um outro grupo fica lá na região do Nilo, do norte da África. E aí eles vão formar o chamado povo, a civilização egípcia. Esses três grupos são totalmente religiosos. Mas temos um quarto grupo que não é religioso. Ele é mais gostoso de armas, de tecnologia. Não tem vínculos religiosos. E eles naturalmente vão em regiões mais frias. E vão ir a esta região do... A família indo-europeia. Eles vão ir à região da Europa. Várias levas de espíritos. E aí um momento interessante na história. Em que esse grupo de indo-europeus se subdivide em dois. Duas forças. Que já vinham combatendo desde Atlântida, desde Capela. São duas forças. São os atenienses e os espartanos. E esse detalhe interessante porque vai marcar nossa história ocidental. De um lado temos os atenienses que gostavam da democracia. Gostavam da arte, da filosofia, das ciências. E aí nos atenienses é que reencarna Sócrates. E traz a prévia da cristiandade. Porque tem um ambiente propício. E de outro lado nós temos os espartanos que são mais totalitaristas. mais guerreiros. E de certa forma até mais materialistas. E dava muito destaque à fortaleza física, armamental. Mas não tinham muito destaque na parte filosófica, artística e outros. Amanhã mais tarde os atenienses vão ser futuros franceses. E depois misturados vão estar até ingleses e americanos. e os espartanos serão os futuros alemães e russos. E eles vão ter um segundo encontro na Segunda Guerra Mundial. Aquele encontro, aquela luta de dois mil e poucos anos. Novamente se reencontram grupos antagonistas entre eles. Enfim, fiz assim um breve panorama. Tudo isso vocês veem nos nossos livros. E também nos livros de André Luiz. Perdão, de Emmanuel. Que está muito bem descrito. Vamos avançando mais. O ciclo ariano. Os últimos 28 mil anos. Olha o que aconteceu. Na parte superior, isso é como um relógio do tempo. Na parte superior, aqui são 28 mil anos. Na parte superior, há 28 mil. Damos um giro a 21. Embaixo, há 14 mil. Do outro lado, há 7 mil anos. E voltamos a dar o ciclo. Voltamos agora na transição planetária. Em resumo, chegam os capelinos há 28 mil anos. Há 21 mil anos, estão eles encarnados nas Ilhas Atlânticas, enquanto os humanos estamos saindo a coletar nas cavernas. Lá, na parte inferior, termina a Era de Gelo, se descongela, terminam as Ilhas Atlânticas e os capelinos vão para nossos continentes. Uma vez que chegam, se subdividem. Aí temos o povo de Israel, egípcios, temos o da Índia, os indoeuropeus, ensinam aos humanos a agricultura, a domesticação de animais. Quem gosta de cachorrinhos, aí você, não sei se alguém gosta de cachorrinho. Pois é, nessa época já começava a domesticação de animais, aqui em nossos continentes, claro, temos também os gado, pastoreio, agricultura, e aí surge a primeira civilização, os sumérios. Mais adiante, essa linha amarela começa a nossa história. Emmanuel menciona quatro fatos. Primeiro, as pirâmides, que são um grupo de capelinos egípcios, um grupo, não todos, um grupo que pediu a possibilidade de retornar à capela e diante da sua boa conduta, os espíritos puros e Jesus autorizou o seu retorno. Então, a estes que conseguiram essa proeza, eles foram construídos essas pirâmides e eles retornaram à capela. Daí porque a terra não teve arquitetura desse tamanho até um século atrás. As pirâmides são impressionantes. Outro fator, Moisés, a primeira grande revelação dentro do povo capelino de Israel. Jesus envia Moisés para trazer as noções, não roubar, não mentir, não matar. Isto é importante que todo espírita saiba, porque temos os dez mandamentos, tem muita coisa de Moisés que estava no Nilo, que esteve lá, tem as cobras, as pragas, enfim, vamos, o que interessa. Moisés veio para ensinar a humanidade a não roubar, não mentir e não matar. Isto é o que interessa. Então, isso tem que estar dentro dos nossos corações, inclusive nós mesmos, espíritas. Isso serve para todas as sociedades do planeta. No Peru, no meu país, a cultura inca era baseada na sua sociedade e na sua política nesses três princípios, não roubar, não mentir, não matar. Então, todas as leis que nós façamos com nossos líderes, quando a gente for votar até, que não sejam leis para matar, nem mentir, nem roubar. Nós temos que estar muito conscientes disso, porque esta é a primeira revelação, a favor da verdade, a favor da vida e vamos avançando mais. Vem aí Jesus, Jesus nos traz a informação do amor, amar a todos. Isto é uma mudança no planeta. E vemos Jesus que Jesus já está quase no final do ciclo, o ciclo de 28 mil está acabando. Jesus vem num momento preciso que a humanidade já poderia entender. O raciocínio começava a sair. Mas Jesus vem te fazer uma proposta. Agora, a partir de hoje, amar a todos como a si mesmo. Então, pela primeira vez, você tem que se amar, mas também amar a todos e todos os seres criados por Deus. Este é um... porque até então existia a fraternidade. Eu amo o meu irmão, mas com Jesus vem a solidariedade. Eu amo a todos os seres, conheça ou não conheça, sejam ou não sejam meus irmãos. E um detalhe interessante, porque não somente amar ao outro, amar o inimigo. E aí a dificuldade, até hoje, isso não é muito difícil, perdoar, é muito complicado. E ainda mais, amar os outros seres, a natureza, os animais, os rios, os lagos, os peixes, os insetos, as plantas. E isso é uma mudança totalmente em nosso conceito, porque esse amar a todo é amar a toda criatura criada por Deus. E terceiro, vem a revelação dos espíritos superiores, através de diversas escolas espiritualistas e, lógico, o espiritismo é o que mais afinizado está com a proposta, porque vai trazer de uma forma lógica, racional, o entendimento que todas as religiões, doutrina, filosofias falaram, só que de agora é uma forma lógica, clara, limpa e assim que os espíritos falam, direta. Então, traz uma abertura para que os médiums e as pessoas que têm sensibilidades, agora tenham um estudo e uma forma de trabalhar de uma forma dinâmica e conexa, porque isso é um projeto superior que vem desde os egípcios, Moisés, Jesus, o espiritismo e ainda vai vir mais coisa, né? Mas, tudo para nos esclarecer, nos dar entendimentos a nós, sapiens, homo sapiens, que estamos aqui acordando para as realidades espirituais. Muito bem, já falei muito, né? Mas, vamos lá, ainda tem mais coisinha, transição planetária, entramos na faixa da transição planetária, né? Aqui eu quero falar deste fim de ciclo, estes últimos 2.500 anos, já estou resumindo, né? Vamos falar daqui de Daniel brevemente, 5 séculos antes de Cristo, no povo de Israel, o maior dos profetas, Daniel, olha o detalhe, o povo de Israel tinha sido levado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Para, como escravos, e o maior dos profetas, dos jovens, quatro jovens profetas, era Daniel, e Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel interpreta o sonho do rei, e lhe diz assim, olha, meu senhor, o que você sonhou é com uma estátua gigante, a cabeça de ouro, o peito de prata, bronze, o meio, e as pernas de aço, e você sonhou com uma pedra grande, gigante, que vinha do céu, derrubava a estátua, e como pó, se esparcia pelo mundo. Aí Nabucodonosor fica impressionado, mas é exatamente meu sonho, e o que significa? Aí Daniel lhe disse, olha, são quatro reinos, você e a Babilônia é a cabeça de ouro, mas logo vem um outro reino de prata, vem um terceiro reino, bronze, quarto, duro como aço, mas vai vir um quinto reino que a gente não conhece, do céu, vai derrubar todos estes reinos, e vai se esparcir pelo mundo. Fica impressionado Nabucodonosor. Meus amigos, aqui é uma profecia, e os estudiosos todos concluem em que a Babilônia, a ouro, os persas, de prata, bronze, os gregos, aço, os romanos, e o pó, que vem, o reino do céu, que vem em cima, é Jesus, e como pó, o evangelho e o cristianismo vai para todo o planeta. mas, depois que ele se encarna na Nabucodonosor, temos seu filho, o Belsasar, que gostava muito de festas, de bebidas, e tal, e não mais, não mais tinha aqueles vínculos superiores, elevados, e enquanto fazia aquelas reuniões, uma mão se materializa na parede e começa a escrever, olha, detalhe, começa a escrever na parede, e quando escreve, escreve uma frase chamada Menemenete queu parsim, e aí, mandam chamar o profeta Daniel, e ele diz, ah, meu senhor, aqui, o que quer dizer? Que seu reino, a Babilônia, acabou, mas como é possível? Ah, dois, você foi um rei tolo, não cuidou do seu povo, você vai ser condenado? Sério? Sim, três, seu reino termina hoje, hoje, por não cuidar do seu povo, então, nesse instante, chega o império persa, né, o Ciro, o grande, mas o general Dario é que ingressa e corta a cabeça do Belsasar, e aí, assumem os persas, a Babilônia, e torna-se o maior império do planeta, né, estamos falando de cinco séculos antes de Cristo, e colocam a Daniel como primeiro ministro, e Daniel vai assumir o primeiro ministro da Babilônia, do maior agora império do mundo, olha que coisa impressionante, um profeta, médio, e, pô, não foi ele que conquistou nada, mas, ele vai ser colocado como primeiro ministro, e a Babilônia vive o esplendor, agora, a Pérsia, com Daniel, né, e era incorruptível, mas, justamente, os inimigos políticos colocam ele numa cova, criam uma cilada, né, e quando ele está por ser devorado pelos leões, olha o que que acontece, Daniel está orando, e o anjo Gabriel desce, e, os leões ficam todos tranquilos, então, Daniel se levanta e diz, obrigado, meu Deus, obrigado, você me salvou no meio dos leões, eu só quero lhe dizer, obrigado, senhor, a partir de hoje, os meus lábios só vão falar palavras para lhe louvar, obrigado, senhor, e olha que fantástico, Daniel é salvo, né, e aí, lógico, ele continua no esplendor, até que finalmente chega Ciro, o grande Ciro, que era discípulo de Soroastro, né, e lembremos que, a gente vai falar muita coisa depois, depois, mas vamos lá, Ciro chega e liberta o povo, cumpre-se a profecia, né, e o povo de Israel está livre, setenta anos de escravos, mas tem um detalhe, este médium, o profeta Daniel, tem uma visão do anjo Gabriel, com o qual tinha grande vínculo, Daniel e o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel lhe disse assim, olha, Daniel, faltam sete dias, ou sete tempos, para que o teu povo, chegue à aliança que Deus prometeu, meus amigos, em palavras espíritas, faltam sete ciclos de tempo, para que o teu povo capelino, que venham, e agora sim, entre em regeneração, palavras espíritas, o banquete, a aliança, que Deus prometeu, isso que prometeu, a terra prometeu, enfim, tudo isto que prometeu, é regeneração, não é físico, é um momento novo para a humanidade, e agora sim, vocês penaram tanto, faltam só sete ciclos, e desses sete dias, ou sete tempos, prestem atenção, sete tempos, a metade, três tempos e meio, vem a luz, Jesus, o Messias, a outra metade, três tempos e meio, vem a escuridão, as trevas, ou a besta do apocalipse, ok? Três tempos e meio, a luz, três tempos e meio, escuridão, e logo, a limpeza do planeta, o juízo final, e aí sim, a terra, fica boa, boacinha, vamos ver, o que que acontece, esse mesmo espírito, Daniel, esse super médium, que tinha contato com o anjo Gabriel, seis séculos depois, cinco séculos depois, reencarna, e é conhecido como João Evangelista, o discípulo mais amado de Jesus, um super médium, e ele na ilha de Patmos, com 90 anos, 95, exilado, por divulgar o evangelho, recebe uma revelação, o apocalipse, muitos companheiros não sabem, mas apocalipse significa revelação, só isso, você tem uma revelação, você tem um apocalipse, ok, há uma confusão também, isso, as pessoas confundem apocalipse, com qualquer coisa, não, apocalipse é uma revelação, e de quem? De Jesus, Jesus é que traz a revelação, e utiliza o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel, tem um excelente contato com Daniel, então, essa conexão que os dois tem, Jesus manda o anjo Gabriel, para que ele revele, a João, evangelista, os sete selos, sete cartas, então, antes, quando era Daniel, eram sete tempos, e agora são sete cartas, é a mesma coisa, são sete períodos de tempo, só que agora, com muitos mais detalhes, que vai passar para, para este ultramédio, que é João evangelista, né, e mais ainda, o mesmo João, evangelista, que foi Daniel, reencarna, e agora é conhecido, como Francisco de Assis, há mil anos, aconteceu isto, nosso querido Francisco de Assis, ele, o irmão Sou, ele, querido, quase por todos os espíritas, amor à natureza, humildade, é um modelo fantástico, de trabalho interior, e não é qualquer espírito, porque o mesmo João, evangelista, ou Francisco de Assis, é um dos espíritos, da codificação, Allan Kardec, recebe, no livro dos espíritos, está assinado, como parte da equipe, da verdade, dos convocados, muito bem, o que foi que recebeu, João evangelista e Daniel, vamos aqui, a nossa mapinha, ok, a metade do tempo, a luz, Jesus, a outra metade, a escuridão, mas aqui está, a ilustração, da nossa exposição, bem clarinho, bem limpinho, as revelações, na parte superior, vemos os sete dias, sete dias, ou sete tempos, por isso que se chama, o fim dos tempos, muitos companheiros, também não sabem, quantos tempos, que um tempo, quanto tempo dura um tempo, não sabe, então, são sete tempos, logo embaixo, temos os sete celos, que são os sete, narrações, para João evangelista, no apocalipse, os quatro primeiros celos, são os cavalos, do apocalipse, as pessoas pensam, que os cavalos, do apocalipse, são cavaleiros, são jinetes, pessoas, e nada disso, são períodos de tempo, são períodos, são períodos de tempo, e o detalhe, é que já sabemos, muitos teólogos, pastores, estudam isto, e todos chegam, a uma mesma conclusão, que o período das trevas, é de 1260 anos, porque está no próprio apocalipse, então, isso já é comum, só que eles não sabem, em quando que começam as trevas, há algumas diferenças, mas aí vem Emmanuel, Emmanuel, através do Chico Xavier, dá o ponto final, e aí com isso, fica fácil, Emmanuel nos disse, que o período das trevas, que são 12 séculos, praticamente, ou a besta do apocalipse, esse período, foi do ano 610, a 1870, são 1260 anos das trevas, igualmente, o período da luz, é 1260 anos, que é do ano 650 a.C., até o ano 610 d.C., em outras palavras, seis séculos antes de Cristo, e seis séculos depois, a luz, o Messias, vem desde Confúcio, Lao Tse, Buda, e Sócrates, e vai até Maomé, este é o período da luz, logo depois, do ano 610, a 1870, a escuridão, e aí nós temos as cruzadas, Inquisição, Idade Média, e tanta barbárie, feita em nome da luz, mas tem um detalhe, quanto dura um tempo? Um tempo, é muito fácil, agora só fazer um cálculo matemático, dá 360 anos, cada tempo é 360 anos, e cada meio tempo, 180 anos, ok, então, se são três tempos e meio, até 1870, quanto é que dura, esse último meio tempo? Por isso que os espíritos, lembremos que estamos em 1870, no finalzinho, são mais 180 anos, então, da 2050, o sétimo dia, o sétimo tempo, termina no ano 2050, e olha aqui, isto é genial, isto aqui é genial, porque, em 1870, é justamente nessa época, que os espíritos falam, os tempos, são chegados, ou o fim dos sete tempos, são chegados, e é verdade, a partir de 1870, já é o fim dos sete tempos, e o momento para trazer as revelações à Terra, não é por acaso, foi nesses últimos instantes, antes de 1870, que eles trazem as revelações, e tudo isto é programado, meus amigos, tudo isto é programado, muitos companheiros não sabem, por que falaram os espíritos, fim dos tempos, era porque, realmente, estamos já no sétimo, o fim, e agora, da metade para o final, o fim dos sete tempos, muito bem, os últimos 180 anos, da nossa humanidade, e vamos lá, um detalhe, no livro, A Caminho da Luz, Emmanuel, destinou, dois capítulos, para cada um, dos tempos, isso, está na pesquisa, e vamos direto, ao nosso último dia, nosso último tempo, é uma coisa interessante, o último tempo, o último dia, do ano 1690, na parte superior, 1870, e na parte última, 2050, vamos falar, dessa linha azul, que é a transição do planeta, a transição do planeta, começa em 1870, e vai até 2050, os espíritos superiores, liberaram, para a Terra, uma série de entidades, perversas, pervertidas, agressivas, dos umbrais, dos lugares, mais terríveis, capelinos, terríveis, vão reencarnar, entre 1870, e 1900, mas ao mesmo tempo, as ondas superiores, para contrabalançar, também, liberam, uma série de entidades, sublimes, e aí, a Terra, vai ter, grandes líderes, entre 1870, e 1930, então, nós vamos ter, desde, Paranjamsa Yogananda, Krishnamurti, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Teresa de Calcuta, e tantos outros, Yogananda, e tantos outros, que vão vir à Terra, assim como, os grandes ditadores, líderes, assassinos, corruptos, que vão levar, a humanidade, a guerras mundiais, a holocaustos, a crimes, e em várias nações, milhões de pessoas, vão morrer, logo, logo, na primeira, na segunda guerra mundial, e até na guerra fria, mas temos um detalhe, já no período, este último dia, está dividido, em 12 pedaços, de 30 anos, então, nós já entramos, em um outro detalhe, em que, entre 1960, e 1990, guerra fria, mas ao mesmo tempo, também o homem, vai para a lua, e isto marca, um passo, na humanidade, o homo sapiens, conseguiu sair, para um outro, seu satélite, e isto já marca, o princípio de, o planeta entrar em contato, com a coletividade mundial, mundial, e agora, vamos ao último detalhe, entre 1990, e 2020, as grandes mudanças, massivas da humanidade, as pessoas vão de um lugar para outro, nunca antes se viajou tanto, as pessoas se mudam de país, se mudam de regiões, temos guerrilhas, terrorismo, epidemias, e isso faz parte, entre 1990, e 2020, porque, de 2020, a 2050, última etapa, da transição, ao mesmo tempo, um perigo, de uma guerra mundial, eminente, poderia acontecer, em qualquer momento, mas ao mesmo tempo, uma humanidade nova, começando a reencarnar, novas crianças, as crianças, conectadas, e olha, o que Chico Xavier, vai falar, estes 20 últimos anos, 30 últimos anos, da transição, 2020 e 2050, nunca a Terra, teve tanta gente, encarnada em simultâneo, dois, nunca se viveu tanto, antes com 30, 40, 50 anos, já era um velhinho, hoje, vivem com 80, 90, 100, e se prevê, que em 2050, em diante, 120 anos, você já pensou viver, 120 anos, mais ainda, o planeta, começou a se limpar, isto é, é muito bom, o planeta, começou a ficar limpo, aquelas entidades, agressivas, que só levavam corrupção, drogas, vícios, indústria do crime, indústria, todas estas, e que pervertiam os valores, faziam acreditar que o certo era a morte, enfim, tudo isto, começa a se limpar, entidades que só vem a pervertir, são retiradas, que vem a confundir, nas artes, na tecnologia, em tudo, fazem acreditar que coisas boas, na verdade, são coisas que só te corrompem, e não ajudam na tua iluminação, por outro lado, além da Terra se limpar, destas entidades, começam a chegar espíritos de Alcione, das Pleiades, Alcione, ou a estrela mais luminosa, então, de algum planeta de lá, começa a chegar para reencarnar, e entidades mais luminosas, a Terra começa a ser popular, isto vai marcar, a chamada nova era, que todas as culturas, civilizações, do mundo, já previam, e aí o que Chico Xavier fala, da automação, em 1970, no Pinga Fogo, ele disse que as crianças, novas gerações, todo mundo estará automatizado, a palavra que tinha Chico, e hoje, nós vemos todos os meninos, todo mundo, de dois, três anos, um ano até, já vem, usando os aparelhos, uma coisa impressionante, dois, a religião cósmica do amor, chega na Terra, as pessoas começam a ter uma nova conceição, de religião, religião é amar, outra informação, a chegada da misericórdia, já para a regeneração, as pessoas começam a sentir compaixão, por todos os seres, naturalmente, as novas gerações, começam a vir com outros tipos de hábitos, de ecologia, respeito aos animais, respeito ao meio ambiente, às plantas, outra informação mais, a transcomunicação instrumental, começa a aprimorar-se, a qualidade de captação de imagens do além, vozes do além, por aparelhos eletrônicos, então, isto é o fim do materialismo, todas as ideias materialistas, vão cair, e mais ainda, há o contato com nossos irmãos extraterrestres, isto em regeneração, não sei quando, mas eu preveio que não vai estar muito longe, não, porque nos estão preparando com filmes, com seriados, esse contato com irmãos de outros planetas, e aí sim, entramos em regeneração, olha que coisa linda, Jesus volta, mas não volta físico, volta no coração, aí começam a surgir os espíritas pela segunda vez, as pessoas que já começam a sentir o evangelho, porque por agora, muitos estamos apenas aprendendo, lendo, mas realmente, viver assim o evangelho, alguns ainda estamos nas primeiras faces, mas espíritas pela segunda vez, começam a reencarnar, as noções de Moisés, já são vividas pela população, as pessoas já não roubam mais, não mentem mais, não matam mais, nem se matam, se alimentando, se destruindo, nem se matam, criando procedimentos, para eliminar seu próprio corpo, nada, nem matam os outros, que mais, outra coisa, a humanidade volta para a Lua, isso é já previsto, e nós vemos a necessidade do planeta de retornar para a Lua, muita gente vai ser contra, até o Chico Xavier foi questionado, mas Chico, quanto dinheiro vai ser gasto para a Lua, tem tanta gente passando fome e tal, e Chico disse, não, do mesmo que aconteceu com Cristóbal Colombo, quando Cristóbal Colombo queria ter navios para ir para a América, e tal, e muita gente, não, mas que isso, rainha vai gastar dinheiro nos barcos e tal, mesma coisa, temos que apoiar todo tipo de iniciativas, vou falar uma coisa, por quê? Porque uma vez que nós cheguemos à Lua, voltemos à Lua, vamos criar as nossas primeiras comunidades, colônias lunares, e é aí, em que vamos ter a autorização superior, para finalmente ter o contato extraterreno, com isso, nossos irmãos de outros planetas, que já estão na Terra, criando satélites espirituais, já estão visitando-nos, e já estão aqui, mas estão esperando esse momento, que os humanos consigamos voltar à Lua, aí ter o contato de novo, e aí sim, trazermos toda a sua tecnologia, informações, para uma vida mais saudável, para que possamos viver 100, 150 anos, 200 anos, informações de medicina, informações de comunicação, informações de religiosidade, e nós terrenos, em regeneração, possamos fazer viagens a outros planetas, isso pode parecer meio louco, mas vamos fazer viagens fora da Terra, e ainda mais, regeneração, são 28 mil anos, para que a Terra entre em um mundo feliz, não é o fim, regeneração, regeneração é o meio, para a Terra chegar ao mundo feliz, que aí se a humanidade esteja com outros fatores, a mediunidade seja muito comum, em todos, telepatia, psicosinência, aquilo que a gente vê nos filmes dos Jedi, de Star Wars, você traz a coisa, tudo isso vai ser domínio humano, a mediunidade vai ganhar outras formas, outras etapas, e que a gente ainda até desconhece, então meus amigos, em síntese, é isto, Emmanuel dá uma advertência, esta encarnação é fundamental, nesta encarnação, a diferença das outras todas, esta é sua prova, para ver se você carimba, seu selo, seu visto, para entrar em regeneração, ou, se você repete o ano, e vai ao mundo, como há 28 mil anos atrás, sem internet, sem luz, sem água, sem nada disso, então, pela primeira vez também, os nossos corações, entraram em um mundo melhor, onde finalmente, chega de escravidão, chega de guerras, chega de lutas, de revoluções, de brigas, de destroços, já não mais, o mundo precisa paz, o mundo quer crescer, o mundo quer arte, o mundo quer filosofia, que tarefas do bem, atividades nobres, procura já outras coisas, e já não mais, estamos viciando, consumindo coisas, que nos trazem mal, a humanidade, procura um outro momento, uma outra etapa, então, entidades que até agora, 28 mil anos, não aprenderam isso, o mínimo, respeito mínimo, não tem espaço mais, neste mundo, entidades que querem um mundo melhor, lutam pela prosperidade, opa, bem-vindo a essa regeneração, então, essa é a sua oportunidade, esse é o seu juízo, é o julgamento, da sua consciência, e a espiritualidade, já começou a leva, dos entidades rudes, fora da terra, e entidades nobres, vindo aqui, então, estamos nesse instante, e por isso, meus irmãos espíritas, muita atenção, muita atenção, com o que a gente faça, com nossos líderes, orar por todos eles, para que tomem sempre, as melhores decisões, porque se houvermos, uma guerra, seria terrível, para a humanidade, mas, se não houver uma guerra, a gente, vai passar, uma etapa muito melhor, de uma forma, mais tranquila, onde avanços, da ciência, tecnologia, ambições novas, de religiosidade, a nova humanidade, vai vir e florescer, e é justamente, por isso, se me permitem, uns cinco minutinhos mais, é que nós vimos, trabalhando, porque está chegando, uma nova leva, de espíritos, reencarnando na terra, novos espíritos, chegando na terra, para aprender, desde cedo, as noções, de espiritualidade, e como dar, oferecer, para essas crianças, informações, espíritas, do evangelho, de uma forma didática, divertida, agradável, então, é que surge, este projeto, que eu vou apresentar aqui, rapidinho, chamado, Kit Evangelho, é um projeto, onde, nós pegamos, os princípios, que Emmanuel, o guia do Chico Xavier, trouxe Emmanuel ao Chico, os quinze princípios espíritas, e os transformamos, em jogos, em livros, atividades, brincadeiras, jogos de tabuleiro, enfim, eu vou mostrar aqui, aos amigos, estes são os princípios espíritas, que Emmanuel trouxe ao Chico Xavier, e foi transformado, todo este material, em formato trilingüe, português, espanhol, e inglês, uma coisa inédita, para o movimento espírita, onde nós temos Deus, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, o mundo espiritual, o evangelho, tudo colorido, tudo bonito, e trilingüe, em português, espanhol e inglês, para que todas as crianças, da América do Sul, da América do Norte, das Américas, todas, possam ter acesso, a informação espírita, de uma forma rápida, fácil, divertida, didática, este é o kit evangelho, olha como está tudo bonito, colorido, cada material, é mensal, todo mês, sua criança, ou seu filho, vai receber um material, para que em casa, possa estudar, aqui temos 10 itens, jogos, atividades, quebra-cabeça, adesivo, posters, tudo didático, a gente mostra aqui, são por temas, perispírito, já vemos a criança, fora do corpo, para que saiba, o que acontece, quando dorme, como é o vínculo, com seu corpo físico, o perispírito, o evangelho de Jesus, aprender direto, os 10 ensinamentos, do evangelho, Deus, se vocês observam, vocês veem, com os filmes preferidos, Harry Potter, Star Wars, a Pequena Sereia, os atributos de Deus, com os filmes, para as crianças, olha que genial, e aí temos, o espírito, o encontro entre Emmanuel, e Chico Xavier na Cachoeira, como são os encontros espirituais, de uma forma linda, bonita, e vem aqui, o perdão, de uma forma linda, com encontros, e caridade, o primeiro livro espírita, com um unicórnio, eu acho, é uma forma linda, para nossas novas gerações, ganharem o gosto, este é o site, indico a todos vocês, podem anotar aí, chamado, kit evangelho, ponto com, todo esse material, encontra-se aí, está em espanhol, inglês, e português, para esta nova geração, que nós todos queremos, esta nova geração, de espíritos, que estão chegando, e que vão chegar ainda, e os que já começaram, que estão com 5, 7, 9 anos, 10 anos, a esta nova geração, trazer as informações espíritas, desde cedo, e o legal, é que nessa parceria, quem faz a parte em inglês, é a nossa querida Jusara, da presidenta da Federação Espírita dos Estados Unidos, que acreditou no projeto, e vamos fazer isto em inglês, no meu caso, eu falo espanhol, e temos revisores em português, material feito em laboratório, e já está sendo enviado, para vários países do mundo, não somente da Inglaterra, da Europa, aqui da América do Sul, e também em alguns lugares dos Estados Unidos, enviando, e muitas pessoas gostando do material, de ter em casa, pois este ano atípico, muitas escolas, não vai ter mais evangelização, e como você vai estudar? Então, material feito, elaborado, justo para as novas gerações. Então, meus amigos, eu quero deixar isso, essa mensagem aí, muito positiva, o planeta, dando tudo certo, vamos entrar em uma fase melhor, bonita, mas temos ainda esses 30 anos, não é tão fácil, caprichem com tudo, cuidem melhor, seus pensamentos, dêem um abraço, quem gosta, quem não gosta, não é fácil, mas peça perdão, ao final de contas, são 28 mil anos à frente, olha que bom negócio, 28 mil anos de luz, uma etapa nova, e o mundo vai ficar mais bonito, mais colorido, e aqueles que só incitaram o mal, a mentira, se valeram da boa fé das pessoas, para mudar a arte, mudar o que é certo pelo errado, para indústrias da morte, para tudo que era deturpação, contra a cristiandade, lutas, atacando as coisas do Cristo, então, essas entidades, não serão mais bem-vindas, mas você, abra seu coração para o bem, abra seu coração para o evangelho, porque muita coisa bem, e as novas gerações estão chegando, para mudar esse planeta, vamos ter um mundo mais bonito, e a gente acredita na força. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto